Puras, ó Brasil, corão da meta, iluminado, solta um novo mundo, louca terra, mais carida, Deus e sonhos, lindos campos, tem mais flores, nosso voz diz, tem mais vida, nossa vida, o teu cheiro, mais amor, a mata, a mata, a mata, salve, Brasil, que amor, eu quero que seja assim, por lá, da luta, as pernas, estrelado, bendita, o verde e louro, esta fãmula, mas o futuro e glória do passado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto